No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, vamos falar agora sobre reforços para o time principal do Grêmio, exatamente isso. Depois dessa repercussão toda que o Grêmio está tendo na Copinha, temos uma informação bem importante e uma ótima notícia para nós imortais tricolores. Gurizada, antes de mais nada, eu quero dar um recado rapidão aí para vocês sobre a ntgimports.com.br. Quer comprar camisa de qualidade, com preço baixo e frete grátis para todo o Brasil? Vai na ntgimports.com.br. O link vai estar na descrição e no comentário fixado ou aqui no QR Code que está aparecendo na tela, beleza? E não se esquece também, gurizada, tem o código promocional, o COMPRE2LEVE3. Exatamente, COMPRE2LEVE3 vai funcionar da seguinte forma, tu vai adicionar 3 camisas, 3 camisas no seu carrinho de compras e aí tu vai pagar apenas 2, porque a terceira vai sair de graça, só colocar esse cupom COMPRE2LEVE3, está muito de barbada, gurizada. Ou então, tu pode colocar apenas o cupom NOTEG. Se tu botar o cupom NOTEG, tu ganha 5% de desconto, aí pode levar uma camisa mesmo, porém com desconto, beleza? E o frete é grátis para qualquer produto e qualquer quantidade que tu for comprar. Gurizada, então sem mais delongas, vamos falar sobre a situação do time do Grêmio na Copinha, mas não apenas o desempenho do time do Grêmio na Copinha, mas de jogadores que vão poder integrar o time do Imortal, porém o profissional. Temos duas grandes informações para trazer para vocês. Primeiro, é que o Grêmio planeja integrar o atacante Gustavo Nunes para a equipe principal. A promoção está prevista para acontecer imediatamente após a conclusão da Copinha. Paralelamente, a direção está em negociação para estender o contrato dele até o final de 2026. Lembrando que o Gustavo Nunes fez aquele golaço, aquele golaço no último jogo contra o Mirassol. Foi o primeiro gol, aquele que ele arrancou lá da zaga, driblou o goleiro e fez aquele golaço. Outra informação também é que o Grêmio pretende testar o centroavante Jardiel Cruel, o Jardigol, no início do gauchão após a disputa da Copinha também. O jovem tem contrato até o final de 2025 e a multa externa é de 40 milhões de euros, enquanto a cláusula interna está fixada em 7 milhões de reais apenas. Então, o Grêmio deve estar testando a gurizada da base. Esses dois foram os confirmados, mas o Grêmio provavelmente estará testando mais jovens. Até mesmo o Riquelme, que é uma excelente promessa, um excelente jogador que acabou se destacando na Copinha também. O jogador do meio de campo, Riquelme. Beleza? Então, são essas as informações. Jogadores que estão se destacando na Copinha já foram confirmados aí que vão ganhar espaço no time profissional. O gauchão vai ser utilizado para testar alguns jovens. O que vocês acharam? Comenta aí embaixo e também comenta se vocês queriam ver algum outro jovem que não foi citado aqui nesse vídeo ganhando chance. Tamo junto, deixa o like, te inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui!